Episódio 10 da segunda temporada de One Punch, Mabora de Play. Ele tá lutando com dois dedos mesmo, mano. Tá de sacanagem. Episódio 10 da segunda temporada de One Punch, Mabora de Play, Mabora de Play, Mabora de Play, Mabora de Play, Mabora de Play. Nocaute! Nocaute! Que jogo cocô! Pelo menos esse videogame não tá sendo entediante pra ele, né? A gente já entendeu. Ele foi possuído por alguma coisa. Acione os heróis que estão na base. Atenção, prédio oeste, sala de conferência sesta. Eu devo atirar. Atire, atire. Esperem. Vamos ouvir a mensagem. Senhoras e senhores da Associação dos Heróis. Saudações. Sou o Gyuro Gyuro, diretor da Associação dos Monstros. Como vocês já sabem, estamos com um fio de um executivo de alto escalão conosco. Diga logo o que vocês querem. Temos apenas uma exigência. Estamos cansados de sermos oprimidos pelo modo de sermos monstros. A partir de hoje, queremos ser deixados em base. Estamos escondidos numa área abandonada da cidade de si, onde vivemos com dificuldades, um ajudando o outro. Eles querem fazer a civilização de monstros. Não caiu nessa conversinha não, hein? Mostrar a nossa força para que vocês soubessem que é a nossa proposta é séria. Tenho certeza que os dois lados gostariam de virar. Espeitas. É uma oferta de cessar fogo? Eu já estava hoje. Muito bem. Nós prometemos que a Associação dos Monstros não vai fazer mais nada. Soltem o refém imediatamente, cofazes. Divirta-se com essa sensação de segurança. Seu velho exorio. Vamos acabar com todos vocês antes que fiquem. Nossa Senhora. Caraca. É, eu sabia que era a balela. Sabia. Acreditaram em cada palavra que eu disse, são mais gostos do que o pensamento. O que vocês vão fazer com o refém? Espera um pouco. Não diga que... Relaxa. Ele ainda está vivo. Pegamos o refém para garantir que a turma de vocês não vai fugir. Vamos dar três dias para vocês. É o tempo que vem para reunir os melhores heróis da Associação e mandar-os rescatar aquele piário. O Lorde Orochi e vindo da Associação dos Monstros vão estar esperando por vocês. Ainda tem um soprando. Onde é que estão os heróis? Já que tem uma conversão, então eu acho que é hora de começar. Nossa, nossa, nossa. Ah, chegou. O que é isso? Ainda bem que tínhamos você no prédio para proteger a diretoria. Espere, não acabou. Aquele era só um hospitê. O Paranzita ainda está dentro. Seus todos idiotas ingênios. Ações de corpo de heróico Asseciação será meu para sempre. Minha bronca é hiper resistente e nem sequer conseguiu te perdão. Ah, filho, Luke Cage. Luke Cage. Mas isso nem parece pele de ura. Você não me conhece não, rapaz? Todo mundo sabe que o Asso não dá conta do meu chefe de saratão. Essa Associação dos Monstros é muito audaciosa. Ah, e aí? É óbvio. Rescatar o Reven é a nossa principal prioridade. E vamos enviar em nós da classe S sabendo que é uma armadilha. Caraca, isso não é bom não. Os executivos estão no pânico. O que os monstros fizeram. Então acho que está na hora. O Leo Estronda. Luke Cage, pô. Se liga aí, rapaziada. Salve, Serizawa. O pai está o quê? O que o que está fazendo? Meu, meu tanquinho. Deixa vocês mais calmos. Pô, agora virou o Leo Estronda mesmo. Na moral. Aqui é o seguinte. Marca que cresce. Finalmente, chegou a hora de botar esses bíceps para trabalhar. E agora que a bíceps são tremeram o supino. O que é o Leo Estronda? O que é o Leo Estronda? Você acha que os heróis virão pra cá? Deixa eles virem. Hoje a gente percebeu que somos muito mais fortes. Se nós formos com o mundo, acho que nem precisaremos usar aquele refém inútil. Usa dinheiro a ver uma amplitude. Mas agindo decepidadamente pode ser um grande erro de estratégia. A associação dos heróis tem membros que são extremamente fortes. Se permite um dos que escarem, isso vai trazer problemas com a estrada. Esse é o olho que explodiu, né? Os caras estão fazendo um exército, velho. Mano, eu acho que vocês fizerem um exército de 100 mil monstros contra o Saitama. Mano, vocês ainda não perdem. Fácil. Quero confete. E a barata lá, ó. Que tava lutando com o Genos. Ah, que nojo. Uma barata. Ah, a Viper aí, ó. A Viper fundida, fusão com a Reina. Viper fusão com Reina. Viper Reina fundida. Caraca, vai ter rinha de monstro. Ah, meu filho. Sobrou nada. Carequinha, fi. Respeita. Agora que ele acordou, mano. É. O... Esqueci o nome. O Garu, vai lá comer o carninho de monstro lá, fi. Porque você não dá conta, não. Mano, vai descansar, irmão. Pelo amor de Deus. Só o King? Só o King? Você tem certeza? Nenhum carequinha. Nenhum calvo. Isso deve resolver. Parece que tudo está funcionando corretamente. Como se sente, Genos? Eu estou ótimo. É perfeito. Muito obrigado, Dr. Fetcher. Desculpa pela pressa. Não, senhor. Você queria voltar à linha de frente o mais rápido possível. Na verdade, fiz algumas modificações. As novas atualizações vão deixar você bem mais poderoso, com certeza. Entendi. Eu não vou perder de novo. Não se precipite tanto. É bom perder de vez em quando, desde que você permaneça vindo. Quando eu vi você ontem, me lembrei da minha juventude. De perto, fica de um jeito. De longe, fica de outro. Mas o foda do Genos, sempre quando ele faz umas armaduras melhor... Eita! Juntão. Associação dos monstros declara guerra aos heróis. Associação dos monstros? Eles invadiram a Associação dos Heróis? Ele mandou eram um inimigo tímido. Eles não vão fazer nada. Hoje de manhã, um grupo chamado Associação dos monstros... ...que assumiu o ataque de retenho e tomou como retenho almoçado? Será que a gente vai ficar bem? Pelo jeito, as duas associações vão acabar partindo para uma guerra. Então, em casa, essa associação dos monstros e seus tutos dos... O que vai acontecer com a gente se os heróis peterem? Dói admitir, mas não podemos fazer nada. Não dá força. Mas eles vão ganhar, não vão? Óbvio. Tem o Saitama. Só o Saitama. Vence todo mundo sozinho nessa guerra aí. Metal Knight. Você tem certeza que entendeu a gravidade de um grupo? Do bichinho lá que eu não estava lembrando. Isso apenas vai aumentar o número de vítimas, assim. Sendo ficar limpo e só se far bem prudente, não faz sentido. Agora não é hora de ter cautela. Eles pegaram uma pessoa como retenho. Eu estou dizendo que esse tipo de pensamento só vai piorar as coisas. Depois de localizarmos o confio do inimigo, devemos esquecer os planos de resgatar o retenho e começar imediatamente o combateio. Eu proponho o Saitama, o conselho que se rejeitaram essa solução. Parece que eles só estão preocupados agora com os próprios interesses. Como isso é óbvio, eu não quero fazer parte do plano atual. Ah, não acredito. Ele quer tudo do jeito dele. Que mal. A população espera ansiosamente qual será o próximo passo da associação. Um prato cheio para a imprensa. Como é que isso vazou? Agora que a população sabe dos nossos fracassos, precisamos adotar uma abordagem mais direta. A associação dos monstros. Não disseram onde encontrá-los, mas eu tenho uma ideia. Devem estar na cidade sempre. Manejando uma recolução. É. Isso aí vai dar uma parada muito... Não tem nada pra zonar. Foi uma convocação para nós. Vamos entrar na associação dos monstros. Vamos acabar com esses heróis cretinos de uma vez. Mano, isso vai dar uma treta danada. Ou não, né? Vixe, mais picadinho de monstro. Véi, o Saitama é foda, mano. Vai tomar no banho. Esse aqui é o caminho de lixo passar hoje. O quê? Tem alguém na nossa base secreta? Tem mesmo? Tem. Tem um cara estranho que está dormindo lá. É sério isso? Ai. Vai lá ver. Esse moleque aí parece o queixo de bumbum do primeiro episódio. Eu não tenho como fazer isso. Só que está sem o queixo. Sai fora, ô folgado. Ah, é o Garou que eles estão falando, né? O Garou vai comer, mano. Esse bagulho aí, certeza. O Garou vai comer esse bagulho aí dos monstros. Ah, meu bem. O que você quer? É que esse barratão... É a nossa... É a nossa base secreta. Aí, espera. Você é o pivete no catálogo do seu ex-sino. Então é o senhor que está aqui? Eu já falei para você não me chamar de senhor. O que você está fazendo aqui? É... Porque... Olha, eu queria orar de você. Deixar o meu... No meu coração... O quê? E por que você quer que eu saia daqui? Eu só estou descansando um pouco. É... Eu acho a relação desses dois da hora, velho. Eu acho a relação desses dois da hora. Vocês são folgados, velho. Pica-mula. Oxi. Do nada eu planto o quê? O Chapolin colorado. A capa desse... Desse cara aí lembra muito o Dark... O Dark, mano. O Dark usa é uma capa dessa coi. Parece que é o Otário, mas é o Tareo. 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 Não pode abaixar a cabeça para ninguém. E não abaixar a cabeça para ninguém. Você abaixou a cabeça uma vez, já era, filho. Isso é meio que óbvio. É, é óbvio, sim. É tão óbvio que você me deu direitinho o que eu disse. Eu não posso ouvir, mãe. Está machucado. É, está tudo bem com o senhor? Não se preocupa. Se liga. É melhor você ir na casa. Ah, um pouco. Caraca, ele leva o bagulho no bolso, mano. Esse catálogo de herói tem informações detalhadas sobre os heróis, não tem? Tem. Mas nem todos eles estão aí, então... Caraca. B, mas é vários B, né? Ah, era de madeira, né? Gohan ali de óculos? Não percebi, não. Gohan de óculos? O Will é cego. Eu não percebi. Nem reparei. Deixa eu ver. Me escutem. Só não atirem no barracão. Olha como ele é bonzinho. Vai arregar? Larga de ser doxa. Eu só quero ter um lugar pra poder dormir depois de caçar miseráveis que nem você. Como é que é depois de caçar? Para de entrar na onda dele, mãe. Você não está com essa bola toda, cara. A gente vai te levar vivo até a associação dos heróis. Você vai abrir o seu pico e vai entregar os seus cúmplices. Típico papo curado de herói. Muito gentil da sua parte me capturar, mas não me matar. Uau, heróis. E eles são fortes do seu pico. Tô vendo Gohan nenhum. Cadê Gohan? Você não vai escapar desse. Vai pagar pelo que fez. Vamos fazer você se arrepender de se chamar de monstro. Acho que vai ser o contrário. Não pagar caro por se chamarem de heróis. É hora da caça. Depois de eliminar você, ele é matado mais de 100 heróis. Davi, você não passa nem a paz. O garoto é cabuloso, velho. Ele não tá... Acabou de ler, né? Ainda bem que eu vi no catálogo. Pô, esse catálogo é a maior furada que tem, mano. Conta tudo, pô. Mão na roda pros inimigos, aí. Os heróis estão atrás de você. Estando nesse estado, ele não tá recuando. Ah! Ah! Nossa, mano. Eu não tinha percebido, não, mano. Pior que é verdade, né? Na saga do Freeza, lá. O Ressurreição de Freeza. Igualzinho, mano. Pelo amor de Deus. O cara mete referência a rodo mesmo, né? Puta que pariu. Agora que eu vi. Não é igualzinho, olha lá. Mesma coisa. Ele é corajoso demais, não tá um tanto de jeito junto. Machucado ainda. Não acredite. Esse cara é o discípulo do Silver Fang. E ele não é besta. Seus sentidos são muito almoçados. O visual dele é foda, né? Eu acho muito foda. Desesperadamente, sem parar. Nossa Senhora. Se esse cara fosse um herói, ele seria o quê? Um rank 5? Qual que é o rank do cachorro lá que derrotou ele? Até hoje eu não lembro. Não seria não, porque o cachorro venceu ele. O cachorro não é mais forte que o Silver Fang, não. Qual que é o rank do Silver... Qual que é o rank do cachorro lá? O cachorro venceu ele. Então tem que ser antes do cachorro, se o cachorro... Então, o cachorro é o rank S, mas qual o número? Qual o número? Qual que é o nome do cachorro? Que dá pra pesquisar. É o cachorro que fica lá na estátua? Olha lá, ó. Herói... Herói cachorro... One Punch Man. Deixa eu ver se parece. É esse aqui, ó. Bunk Man. Rank. Deixa eu ver qual que é o rank dele. Watch Dog Man. Só falta até spoiler, né? Qual o rank que ele é? Ele é rank 12, mano. Ele é rank 12. Então, se ele perdeu pro... Pra um rank 12, então, no mínimo, ele seria um rank 13. Ah, mas também ele é sempre assim, né? Talvez as vantagens do cachorro... Tipo, a maneira de lutar com quatro patas lá. Sim, pô. Eu sei que é rank S, mas eu tava querendo saber o número mesmo. Porque o Silver Fang é 3, né? Lá em Simão. Mas aí ele pode também lutar com o Silver Fang e derrotar o Silver Fang, né? Não quer dizer nada. Tipo, às vezes a maneira de lutar do cachorro com quatro patas seja mais difícil do que lutar com um humano que luta normal, sabe? Também, tipo, o rank não conta tudo também, não. Se contasse, o Saitama seria rank 0. S, 0, né? Mas enfim. Apoio moral. Foi por isso que ele manteve distância de mim. Deixa eu ver. Aham, ele vai te escutar sim, pô. Confia. Olha. Que merda! Escuta, caso você tente fugir, fique sabendo que eu tô aqui pra impedir que isso aconteça. Se quiser me vencer pelo cansaço, você não vai conseguir. Você tá ferido e envenenado. Você não vai aguentar muito tempo. Mas do mano a mano, a treza já é com os outros heróis. Eles me cercaram e não vou ter força pra derrotá-los. Do jeito que eu tô agora, eu não vou conseguir escapar das balas, das flechas e das outras armas. Essa é a última chance que você vai ter de se entregar, garoto. E aí? Caraca! Como que acaba, mano? Calma aí, não tem... Parou de ter cena pós-crédito do bagulho? Parou, né? Pô, mano. Foda, hein? Foda.